Olá pessoal, tudo bem? Eu vou mostrar pra vocês agora um script que eu desenvolvi pra que você consiga pegar o valor em reais e colocar em extenso. Isso é muito buscado na internet e eu uso muito em meus projetos. Demorou bastante pra poder desenvolver, mas ficou bem bacana e eu acho que vai contribuir sobremaneira aí pra todo mundo utilizar esse script. Segue aqui, curta e compartilha pra outros colegas que precisam também de utilizar esse script pra transferir do valor em reais, o valor em dinheiro, moeda, pro valor por extenso. Dentro da planilha do Google Sheets, não funciona no Excel, tudo bem? Então vamos lá. Pegando aqui no Google Planilhas, você vai abrir aqui em Extensões, Vem aqui em Apps Script, você vai pegar essa função que eu vou disponibilizar pra vocês, que vai estar aqui também no link da descrição. Essa função você vai apagar tudo isso aqui, certo? Dar um Ctrl V nela. Você quiser estudar a função, fica à vontade. Você quiser reutilizar essa função nos seus projetos também, Total Liberdade, não precisa nem citar a fonte. Isso aqui é pra comunidade, é pra todos, é aqueles que precisam realmente utilizar esse tipo de funcionamento nas suas planilhas. Pra fazer recibo, pra gerar algum dado dentro lá do Google Planilhas, enfim. São infinitas as possibilidades que você precisa disso aqui. Aqui, como você vai chamar essa função? Vai chamar a função por extenso. Esse é o nome da função que você vai chamar. Você vem aqui, salva, tá bom? Espera um pouquinho. Na hora que salva, você executa. Executa pra ele poder ler toda a função aqui, ver se não vai ter erro. Pronto. Ok. Então ela passou. Vamos executar de novo pra ver. Ok. Agora a gente vem aqui na planilha. Bem, estando aqui na planilha, o que você vai fazer? Em qualquer parte, né? Você vai utilizar aquele código, o puro extenso. Então a gente vem aqui, ó. Eu vou até dar um zoom aqui um pouco mais, pra ficar mais fácil pra enxergar. Olha lá. Então eu coloco aqui, por exemplo, 100 reais, certo? Formato ali como moeda, tudo certinho. E vem aqui, ó. Igual por underline extenso, que é aquela função que tá lá. Seleciona aqui a célula correspondente. E espera ele fazer, ó. 100 reais. Ok. 121,50. Olha lá. Ele vem aqui, ó. 121,50 reais. Eu quero colocar tudo isso aqui maiúsculo, pra ficar bonito. Já aproveito e utilizo a função igual a maiúscula, né? Eu quero todo esse texto aqui maiúsculo. E vem aqui, fecho parênteses. Pronto. Olha lá. 120 reais, 50 centavos em maiúsculo. Ok? Eu tenho lá 1.250 reais. E ele já me dá aqui em maiúsculo 1.250 reais. Bom, é isso, pessoal. Qualquer dúvida, tô à disposição. Um abraço. Segue aqui no canal. E vambora. E vambora. E vambora. E vambora. E vambora. E vambora. E vambora.